Aqui tem uma música, tem o rádio do Grandpa. Nossa, ele colocou muita coisa aqui. Sinceramente, ele arrasou muito. Vem, bebê! Eu tô com medo de atirar e errar. Pronto, foi. Será que a gente... Uh! A Eslendrina aparece! Eu matei o bebê da Eslendrina e a Eslendrina apareceu! Uh, galera! Aqui, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, gente. Esse game do Gabizinho tá incrível. Ele criou um mod misturado com modpack, misturado com um novo game da Granny, que ele arrasou. Aliás, eu já vou deixando de palavra secreta. Arrasou, belezinha. E as primeiras pessoas a comentarem, arrasou, vou ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou, arrasou? Bora para o game. Gente, esse game daqui é incrível. Tem o Nosferato, tem a bebê da Eslendrina, tem a Angeline. Tem o mundo inteiro nesse game. Ah, muito importante. Se você quiser baixar esse game, vai ser muito maneiro da sua parte baixar, afinal, tá incrível. O canal do Gabizinho, que é o criador do game, tá aqui na descrição do vídeo. É só você ir lá no canal dele que tem o link pra download, ok? E aproveita que também tá na descrição do vídeo o meu novo canal. Isso mesmo, teremos dois... Olha só, gente, quem tá aqui, ó. Olha isso. Meu Deus, ela vai me pegar! Meu Deus, o que é isso? Fecha. Ela vem aqui? Olha isso! Gente, tem um novo canal, que é o Mundo da ReGames. E agora nós vamos ficar com dois canais. Esse e o Mundo da ReGames, beleza? E agora? E agora? Será que ela me pega, gente? Eu espero que ela não me veja. Meu Deus, ela me pega! Minha nossa! Então, gente, vai aí, se inscreve nos dois... Ah, meu pai do céu, a filha deslinda ainda me pegou. Se inscreve nos dois canais, beleza? Esse daqui que você tá assistindo, que vai ter vários vídeos por dia. E o Mundo da ReGames, que tá na descrição, que também vai ter vários vídeos por dia. Gente, não se inscreve no errado, por favor, né? Tem outros Mundo da Re aí, procura o meu certinho. Vai lá, se inscreve. Já tem vídeo novo lá, então corre! Não perde tempo. E eu continuo pata rouca, como vocês podem ver aí. Eu tô extremamente gripada, galera. Então, me perdoem aí. A voz tá completamente diferente, mas sou eu, beleza? A voz tá horrível. Mas quem joga também. Vamos lá. Vamos lá, galera. Que isso, gente? Meu pai do céu, subi em cima da lasqueira. A voz tá ruim. O funga-funga tá ruim. Tá tudo lascado. Eita, Lelê. Eita. Vamos ver se ela foi pra lá. Ah, não, mãe! Gente, parece... Ela tá parecendo um panda. Vocês viram o olho dela? Que doideira, galera. A Green tá parecendo um pandinha. Minha nossa senhorinha, mamãezinha, socorrinho. E daqui a pouco tem Noisferato também. Ô, meu pai do céu. Ninguém merece, hein? Por que a música tá aí ainda, gente? Vamos ver se... Ai, vai. Abre, lasqueira. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Nada. Vamos descer aqui. Gente, tá muito top. E essa bolinha que vocês estão vendo aí, vocês podem jogar com ela. Por que eu não entro? Eita, bugou. Vocês podem jogar com ela ou sem ela. Essa bolinha daqui, ó. Você pode spawnar algumas coisas. Né? Tem várias coisas que você pode spawnar aqui. Tá vendo? Você pode spawnar vários itens. Ok? Aí, vou fechar aqui pra mostrar a segunda bolinha. É do player. A gente pode ir super rápido, ter... Ficar invisível. Então, é muito maneiro. Pode jogar com isso. Com essa facilidade pra quem tá aprendendo. É ótimo. E pode jogar sem isso, beleza? Bora lá. A gente já conseguiu, usando a bolinha, né? Usando o modpack. A gente conseguiu escapar de helicóptero. Sim! Dá pra escapar de helicóptero do Granny 1. Do Granny 1 do Gabizinho, né, gente? Mas dá pra escapar. Então, a gente já conseguiu escapar de helicóptero. Mas hoje a gente veio ver pra tentar escapar de outras formas. Opa! E sim! Da última vez eu matei o Nosferato. Vamos tentar matar o Nosferato novamente? Vamos tentar matar geral! Nosferato... É... Granny... Angeline... A Angeline a gente ainda não abriu ela aqui. E a bebê da Slendrina. Vamos tentar matar geral a Uau. Vamos lá, galera. Vamos ver se vai dar certo, hein? Vamos ver se vai dar certo. Gente, até febre tive. Meu pai do céu. Eu voltei já meio gripada da viagem. Eu voltei. Fui fazer exercício. Meu pai do céu. Nosferato! Gente, a Granny morreu. Mas Nosferato ali, vocês viram? Meu pai do céu. E agora? Como é que eu faço? Será que ele vai voltar pra cá? Porque eu quero pegar a bolinha lá. O coisinho da arma. Pra gente poder matar ele. Olha ele subindo ali, gente. E a Granny morta e ele subindo. Olha que doideira, galera. Meu Deus, o braço da Granny. Olha isso, galera. Ai, eu tô com medo. Deixa eu ver se ele tá aqui. Eita, olha o que ele fez com a Granny. Vou tentar pegar aqui. Vem, Nosferatinho. Vem, Nosferzinho. Vamos matar o Nosferato. Oh! Morreu o Nosferato. Galera. Deixa eu até dropar pra gente ver de perto isso aqui. Sai, caixa! Gente, Nosferato morreu na Granny. Olha isso. Olha o Nosferato mortinho, gente. Nosferato mortinho. Granny mortinha. Todo mundo mortinho. Agora a gente vai matar a bebê da Eslendrina. Daqui a pouco a Granny... Ah! Isso que eu ia falar, cara. Que ela ia acordar. Meu pai do céu. Minha Nossa Senhora. Olha onde tá o melão. Tá em cima do banheiro. Que lugar porco pra pôr o melão. Eita. Eita! Não! Não faça isso comigo! Meu Deus! Foi por pouco. Foi por pouco. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá. Ó, que agora o Nosferato já deve tá acordado, né? Mas tudo bem. Vamos devagar que a gente consegue matar os dois. Consegue sim. Consegue sim, com certeza. Gente, você joga bem, né, Renatinha? Mas, ó, matamos Granny e matamos Nosferato. Nosferato está na Granny e nós matamos ele. Só o Gabizinho pra criar uma coisa dessa. Nossa, meu pai do céu. Gosto muito dos mods do Gabizinho, gente. Vale a pena. E, ó, parabéns, hein, Gabiz? Porque viralizou esse mod dele, gente. Real, assim, oficial. Viralizou. Vi tanta gente que é, tipo assim, gamer famoso. Muito mais famoso que eu. O True Entertainer tava jogando. Eu acho que o Horror Rider também. Gente, o inglês aqui tá péssimo, hein? Ó, vem, 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 no Asferzinho. Vem, Nosferzinho. Ai, quase. Eu ia atirar, não consegui. Ai, meu Deus, que a Granny vai vir porque eu matei o Nosferato. Ai, meu Deus, que tá tocando. Pera, pera, pera. Meu Deus, meu remédio, cara. Calma. Meu pai do céu, foi tudo junto. Tocou o despertador do meu remédio. Eu vou tomar, calma. Preciso tomar, né, gente? Porque senão lascou também, né? Ih, vai matar geral, vai matar geral. Vem, vem que eu vou te matar na frente. Ah! Na frente do Nosferato. Os dois jutinhos. Olha lá, galera. Granny e Nosferato mortinhos. Aí sim, né? Agora vamos matar a Slendrina Child. Se eu conseguir pegar essa lasqueira aqui. Vamos lá. Ai, eu vou cair nessa... Ah! Meu Deus, o Nosferato fica pouco tempo morto, hein? Vamos matar a bebê da Slendrina? Aqui tem uma música. Tem o rádio do Grandpa. Nossa, ele colocou muita coisa aqui. Sinceramente, ele arrasou muito. Vem, bebê. Eu tô com medo de atirar e errar. Pronto, foi. Será que a Slendrina... Uh! A Slendrina aparece! Eu matei o bebê da Slendrina e a Slendrina apareceu! Olha isso, galera! Slendrina apareceu. O bebê da Slendrina morto. Meu pai do céu, é muita doideira esse game. Sinceramente, ele pensou em tudo. Ele pensou em tudo. Meu paizinho do céuzinho, Nosferato, Slendrina, baby. Todo mundo. Vamos lá, peguei o martelo. Ai, meu Deus. Eita, que Nosferato tá vindo, mãe! Eita, Granny também, mãe! Meu pai do céu! Gente, é muito difícil. É muito difícil porque são muitos inimigos, né? Isso que a gente ainda nem viu a Angeline. A gente ainda nem tentou abrir ali pra Angeline. Acho que eu não vi o livro aqui ainda. Será que tem Angeline? Porque na capa tem Angeline. Eu vou tentar ver isso aí agora. Vamos ver se por uma casa aqui, ó. Ai, trancou, trancou! Deve ter a Angeline, gente. Ah, meu Deus que ela tá vindo. Não tem aqui. Então, onde ela fica? Será que é na Slendrina? Ai, a cor que... Gente, a única pessoa que a gente ainda não encontrou nesse game foi a Angeline. E tem ela, com certeza, porque tem ela na capa. Mas a gente já encontrou a Granny, bebê da Slendrina, Nosferato. Já matamos os três. Gente, a gente arrasou muito, hein? Matamos geral aí. Bebê da Slendrina, Nosferato, Granny. Meu pai do céu! Galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game! E aí